Acordei-lhe os palestras Que eu quero ouvir o fado Pelas sombras do Moeirão e das brumas dessa fama Do bairro alto amado Acordei-lhe as guitaras Até que mãos amigas Com graça que não espreza Esfinha numa reza Os ários Cantigas 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 Que falam Retalhos De vida Ombraios Que o passado De porta Corrida São as inocentes Que embarcam a voz De dames dos crentes Que rezam por nós Acordei-lhe os fieles Aonde o fado mora E a cantar o bajos Em manchas de sejos que vão Para uma fora Acordei-lhe as tabernas Aonde que o fado canta Em doce nostalgia Aquele amor de cantando Sem cantar Cantigas 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 Estou fora Cantigas Cantigas Te Cré Ombraios Vam E Busca Em Cento einige Que eu te conheço, que eu te conheço Oh, 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 oh Que embalgam a voz De damas dos crentes Que restam por nós Que restam por nós Que restam por nós E aí 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 E aí